Eu não tenho força pra abrir isso! Pai, me ajuda! Eu não tenho força pra abrir isso! Mas antes disso, permite que eu vá enterrar o meu pai! A chave é pesada demais pra mim E a dúvida não permite eu ter força! Antes de fazer isso, você me permite que eu vá visitar meus pais? A dúvida não me permite eu ter força! Reparem bem! Uma faca sem ponta e sem fio! Uma faca inocente! Só uma faca inocente pode abrir esse tipo de coisa! Quem põe a mão no arado e olha pra trás não é digno de herdar o reino! Esse palavrão que tá na ponta da sua língua! Se você permite qualquer um falar, qualquer um pode lhe julgar! Entregue isso! Você sabe pra que entregar, não sabe?